Olá, aventureros! Eu sou a Erika. E eu sou a Chey e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos na fábrica da Cacau Show. Quem vai nos apresentar tudinho lá é o Ale, cara, dono da Cacau Show. Muita coisa boa pra rolar, né? Tem demais, gente. A gente tá super ansiosa pra ver o processo de fabricação desses chocolates maravilhosos da Cacau Show. Estão curiosos? Então, vem com a gente. Já estamos no ônibus, hein? Já, já, lá na fábrica da Cacau Show. Caraca, eu tô muito ansiosa. A gente tá bebindo, né? Ó, a galera também tá ansiosa. Estamos saltando de lado aqui. Vamos chegar aqui na fábrica da Cacau Show, galera. Olha só, que lindo. Por fora já dá pra ver que é enorme, né? Parece que é... Eu não sei o que tem aqui atrás, gente, mas eu acho que é plantação de Cacau, né? Tava achando bem. Nós vamos entrar agora dentro da estufa, hein? Eu tô ansiosa. Parece que eu acho que é os Cacau, né? Vem cá. Nossa, que da hora, gente. Vai ser muito legal. Gente, que lugar lindo. É bem quentinho aqui dentro. Olha isso, galera. Que top. Daqui, então, já tem entrada pra loja Conceito, hein? Pra recepção. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá chegando o café da manhã aqui pra gente. Já trouxeram alguns chocolates. Olha só que perdição, hein, Cacau Show? Nossa, que coisa linda. É pra se acabar mesmo, né? Só que que é obra de arte, né? Fala sério. Olha quanto chocolate lindo. Cheiro daqui, né? Aqui cheira chocolate realmente, cara. É muito bom. Tem meu cafezinho aqui já, né, gente? Pãozinho de queijo recheado, hein? Nossa, olha ali, ó. Vou dar mão mesmo, gente. Aquelas, né? Salgados daqui, maravilhoso. É o melhor que o outro, gente. Tá impressionada. O que que é isso aqui já na sua mão? Acabou de chegar da tarde de chocolate. É claro que não poderia faltar chocolate nesse café da manhã aí, galera. Olha que coisa linda. Eu já enchi a mão, né? Olha isso, gente. Tem limite, hein? Pra começar o dia, tá bom, né? Depois de um café da manhã maravilhoso, nós vamos para a fábrica. E eu tô aqui comendo chocolate. Nossa, uma delícia, cara. Os chocolates todos são maravilhosos. E esses do buffet estão incríveis, sério. Chegando aqui na fábrica, galera. Há nenhum instituto, onde eles apoiam mais de 3 mil crianças. Sensacional, né? Gigantesco aqui, né? Nossa, muito grande, gente. A rua só beira. Estamos chegando, então, aqui em uma das fábricas onde iremos visitar, mas infelizmente não poderemos gravar para vocês por questão de segurança. Mas tem uma outra etapa um pouquinho mais pra frente do vídeo que vocês vão ver algumas imagens. E na parte superior, ao lado esquerdo, é a porta que acessa a produção e no lado direito, onde é feita as embalagens dos produtos. Chegamos aqui, então, na Meg Store. Nós visitamos a fábrica agora. Depois da fábrica, viemos para cá. Só que lá dentro a gente não podia filmar para vocês. Que tem todo um processo da empresa, que tem a produção. A gente viu a produção, viu as embalagens. Cara, é coisa de louco. É muito lindo lá dentro. Tem muito equipamento, né? Muita coisa automatizada também. Ou seja, incrível, né? Então, a Meg Store funciona assim. Assim que você entra, já tem a cafeteria aqui. A galera comendo. Logo de frente, já tem as trufas. Aqui, ó. Aquela quantidade enorme de panetones. Que agora nós estamos na época do Natal, né? E, ó, tem outlet, hein, galera? Para dar aquela economizada boa, né? Gelateria para você comprar os sorvetinhos. Tem bichinhos aqui também. Olha só que legal. E também tem um parquinho para as crianças, né? Obviamente que a gente também gosta, né? Mas é mais infantil assim. Só que adulto pode brincar também. Esses guarda-chuvas que a gente acha é a coisa mais linda, gente. É maravilhoso, né? Eles investem muito na decoração. E olha só que coisa linda, gente. E olha só, galera. Esse aqui são os produtos da outlet, tudo com preço reduzido. Você que gosta daquela economia igual a gente, é só vir aqui na MagStore que você consegue produtos de qualidade. E aí tem defeitinhas de fábrica, né? Por isso que eles reduzem. E às vezes é pela metade do preço. Olha aqui. Vale muito a pena, né? Nossa, o negócio aqui parece ser muito animado, né? Tem boliche demais. Tem até boliche. Tem boliche e tem várias áreas daqui. Olha que legal isso. Esse aqui é o escritório aqui da Kaká Show, galera. Salas de reunião. O pessoal vem aqui, ó. Olha que lindo aqui em cima. Muito legal. Aqui é a parte de cima do escritório, galera. Onde o pessoal trabalha. Hoje aqui é sábado e não tem ninguém, né? Mas provavelmente fica cheio de gente aqui. Olha só o faturamento do dia aqui da Kaká Show, galera. Agora é meio dia de fato que eu ganho 5 milhões. Mais 5 milhões. Tá bom, né? E é isso. Agora nós paramos para tomar outro cafezinho aqui. A visita é bem longa, né? Muito lugar para conhecer, né? Não, isso porque tem lugares que a gente não vai ver. Tipo academia, salão de beleza, espaço de festa. Essa louca é muito grande. E depois de conhecer tantas coisas incríveis, vamos participar agora do ritual do cacau. com o Ale Costa. Bem-vindos a esse momento que para nós é tão especial. E olha que lindo isso daqui, gente. Quando a gente pega, recebe a xícara aqui com cacau, é entregue falando a seguinte frase. Com amor eu te entrego e aí a pessoa que recebe fala Com amor eu recebo. É muito legal. Xandão cobrando o chapéu da Sheila aqui, ó. Tá tudo enxapelado. Tá tudo enxapelado. Tá tudo enxapelado. Aí eu vi você no vídeo e eu falei, pronto. É horror. Ai, gente, chegamos em casa. Com aquela visita incrível. Eu vou falar para vocês. É um ambiente mais lindo que o outro. É enorme, gigante. Eu não imaginava que seria tão grande assim. E tiveram lugares que a gente nem viu ainda, né? Exatamente. Não fomos na academia, a gente não foi no salão de festas. Aquela, a gente já queria ficar para o happy hour, né? Mas a gente visitou a fábrica mais antiga. Aquela que fica na avenida do começo do vídeo. Ela é uma fábrica totalmente, 100% automatizada. Nenhum ser humano entra quase lá, gente. Porque ela é até escura. Tudo ali é robotizado. Mas a fábrica que a gente foi, que infelizmente nós não pudemos mostrar tudo para vocês, só alguns trechos. Aquela fábrica trabalham pessoas assim, no nível hard, cara, de agilidade. É muito rápido, né? É muito legal. E, meu, o que surpreendeu, além de tudo isso, foi a simplicidade e a humildade do Alê, né? Nossa, o que foi aquele ritual do Cacau, gente? Eu me arrepiei. Vocês sabem que eu sou chorona, né? Chorei mesmo. Estava na frente de todo mundo. Estava na frente do Alê. Nem me importei. Foi muito emocionante para mim, cara. É mesmo, né? Porque você se envolve naquele ritual. E ele se entrega 100%. Ele não queria nem deixar a minha gente embora. Verdade. Porque ele gostou tanto que ele queria ficar até mais tarde. Mas estava uma loucura, uma correria para todo mundo. E aí a gente teve que finalizar. Mas foi da melhor maneira possível. Que abraço gostoso, né? Um abraço. Nossa, foi demais. Incrível. Então eu te pergunto se a experiência merece ou merece. Eu não sei nem o que perguntar. Com certeza merece os nossos mini corações. Se inscreve no canal. Um super vídeo nosso e... Tchau.